Arvore Amor que não tem dom Eu sou dona dele Eu sou dona dele Árvore que não dá flor Toca fogo nele Toca fogo nele Amor que não tem dom Eu sou dona dele Eu sou dona dele Meu amor é árvore de flor Que enfeita o roçado Que enfeita o roçado Se um amor é árvore sem flor Jacaranda queimado Jacaranda queimado Árvore que não dá flor Toca fogo nele Toca fogo nele Amor que não tem dom Eu sou dona dele Eu sou dona dele Teu amor Ao vento se lançou Do fogo tinha medo Do fogo tinha medo Mas por isso No colo que era meu Açou o teu aconselho Açou o teu aconselho Árvore que não dá flor Toca fogo nele Toca fogo nele Amor que não tem dom Eu sou dona dele Eu sou dona dele Eu sou dona dele O roçado Que enfeita o roçado Se um amor é árvore sem flor Jacaranda queimado Jacaranda queimado Jacaranda queimado Árvore que não dá flor Toca fogo nele Toca fogo nele Amor que não tem dom Eu sou dona dele Eu sou dona dele Árvore que não dá flor Toca fogo nele Toca fogo nele Amor que não tem dom Eu sou dona dele Eu sou dona dele Amor que não tem dom Obrigado.